E nos Sagitarianos aqui no nosso canal, muito obrigado, estamos aqui no primeiro vídeo para falar para você aí da primeira, segunda semana de setembro de 2019, 2019 é o ano regido pelo planeta Marte que ele está com muitos acontecimentos inesperados em nossas vidas, coisas surpresas, coisas bruscas, né então coisas boas ou ruins, mas geralmente são mais coisas boas que tem demorado na sua vida para um lado positivo vamos saber aí como é que será o amor para vocês aí, Sagitarianos, primeira, segunda semana de setembro muita energia positivo para vocês, primeira, segunda semana é a carta do mensageiro, a carta do cavaleiro e a carta da criança, né primeira semana aí Sagitarianos no amor, a carta do mensageiro, né ela sempre fala novidades, né, então conquistas à vista aí, né conquista à vista para o casal de Sagitario, você Sagitariano, conquista à vista pode ser bens, imóveis e para as conquistas aqui do solteiro, é alguém especial que pode aparecer na vida de vocês aí que vai trazer muita leveza e muito amor para você aí nessa primeira semana de setembro segunda semana no amor Sagitariano, saiu a carta da criança, ela representa fertilidade caso o casal aí está planejando, né, gravidez segunda semana aí é um momento fértil para vocês aí, né, caso nós é um planejamento no momento é bom se prevenir, né, ela também pode estar chegando aí um novo membro na família como parente, né, uma nova criança aí, né, então é um momento assim que você está com muita vitalidade para o casal, vivendo momentos também de muita alegria, muita força também, viu vamos saber aqui trabalho, como é que será para você aí, primeira, segunda semana de setembro muita energia positiva para vocês primeira, segunda semana saiu a carta aqui dos pássaros e a carta da mulher nessa primeira semana aí, Sagitariano, um trabalho, a carta dos pássaros, ela fala que você está na semana muito comunicativa, né, assim, rodeado do seu trabalho de pessoas amigas, companheiras você está produzindo muito, viu, possa ter até um convite de mudança de função na sua empresa ou até convite para outra empresa também, né, ou trabalhar em outra empresa aí de repente entrando dinheiro para vocês aí, na vida de vocês aí, e mudando de função, né esse é um momento assim, muito interessante para a vida de vocês, né segunda semana, a carta da mulher favorece as mulheres do seu sagitário, né é um momento que vocês estão com muita força, e também nesse momento aqui vocês vão estar, mulheres do seu sagitário, vocês vão estar colhendo frutos, né é um momento aí que vocês, depois de muita luta em relação ao projeto que vocês vêem há muito tempo aí possa estar entrando dinheiro para vocês e colher os frutos de vocês aí nessa segunda semana de setembro, viu vamos saber da saúde vamos lá, muita energia positiva, muita sorte primeira semana segunda semana saiu a carta da âncora e a carta da raposa aqui para você primeira semana a carta da âncora ela fala sempre assim, é você é um momento de equilíbrio, de solidez na sua vida em relação à sua saúde então você está muito disposto, né um equilíbrio aí em relação ao mental, físico e né, o corpo, mente, físico e tudo é equilibrado para vocês aí na saúde, sagitário, muita força, viu já aqui na segunda semana essa é uma carta de alerta, a carta da raposa ela sempre fala aí, cuidado com pessoas próximas aí, sagitarianos tentando afetar aí o seu lado espiritual, né baixar a sua energia, né, roubar a sua energia mas como eu falei no sentido amplo aqui tanto na primeira como na segunda semana você está com tanta força que vocês vão tirar isso de letra, viu então você é novo no canal se inscreva, dê seu like gostou do vídeo dê seu like aí muito obrigado ativa o sininho para sempre que eu tiver notícias em relação ao seu signo aqui, né você receber notificação muito obrigado e volte sempre segundo vídeo é só clicar na tela final aqui muito obrigado sagitário